2 vizê resta de luxo aí para render com preço para quem é boa é ela, boa e com raça 2 vizê rugado, a grossura desse 2 vizê, o couro, essa ela é bem feita de cabeça tem curso, tem comprimento, raça, é prestando, é completa para vender com preço, agora ver se ela é empareada 2 vizê de luxo, a gente estava procurando a parede de vizê sim, está aí a hora é essa 2 vizê de luxo de luxo aí para vender, limpinha de defeito, bem pareada bem mamilada, bem curada, 2 vizê o grosso vermelha é quanto de fogo viu massa, 2 vizê o massa, não é 2 vizê o alento, com partida, 2 vizê o massa 2 vizê o extra de luxo farinha de vizê top de luxo aí para vender com preço, o branco e o amarelo, só só essa vizê do meio ela não é boa não, ela é mel 2 vizê o gado, é prestando 2 vizê o gado, menino para vender com preço vizê o diferente aí para vender com preço ô vizê o gado, agora o couro dele dá para fazer um lençol é prestando viu o gado dele não tem nada, hoje ele tem seta arruba ele não é bom não, ele é diferente ô vizê o gado essa qualidade é difícil menino, olha olha a grossura dele ele não é bom não, ele é mel